Bom, agora a Fórmula 1 em uma corrida complicada. A Valtteri Bottas vence o GP da Austrália na volta da Fórmula 1. Anex Ufa aqui nos nossos estúdios. Eu já te pergunto, foi uma das provas com mais desistências da história, não é isso mesmo? Mas pelo menos a Fórmula 1 voltou, Alex. É isso mesmo, Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina e todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Dos 20 carros que largaram, somente 12 chegaram. Se você imaginar que o primeiro colocado recebe 25 pontos e o décimo, 1 ponto, aqueles dois deveriam receber aquela medalha ao mérito, honra ao mérito por ter participado da corrida. Mas realmente, a temperatura é muito alta, os carros muito tempo fora da pista. Então isso leva aí a situações que mesmo as equipes acabam não se preparando. O mais forte que aconteceu da prova, além desse pódio, Bottas, o Monegasco, jovem piloto Charles Leclerc e também um tailandês, foi a manifestação que vocês acompanham agora por imagem na pista do Black Lives Matter, liderada pelo piloto Lewis Hamilton. Isso aconteceu numa reunião logo cedo, quando os pilotos chegaram na pista da GPDA, que é o Grand Prix Drivers Association, que é a associação dos pilotos, onde programaram uma manifestação na hora do hino que abre a corrida. Alguns não participaram, ou seja, dos 20 pilotos, 6 se abstiveram dessa manifestação. O que não quer dizer que, por não participar da manifestação, eles estejam do lado racista, o antirracismo não é isso, é a maneira de cada um. Claro que alguns foram muito criticados, o próprio Charles Leclerc se manifestou, foi um dos que não se ajoelhou, uma alusão àquele ato do policial americano que assassinou o negro, o George Floyd, numa atitude muito violenta, muito pesada mesmo, eles se ajoelharam para lembrar aquela situação que não deve se repetir. O Charles Leclerc declarou que a maneira dele se manifestar é diferente, ele não precisa se ajoelhar, são as atitudes dele antirracistas que mostram isso. E a mesma coisa o Max Verstappen, ele falou que cada um deve se manifestar da maneira que quer e não de uma marinha imposta. De qualquer maneira, a corrida foi marcada por essa manifestação, pelas punições a Hamilton, o Hamilton foi punido na sexta-feira, aliás, no sábado, durante a classificação, por acelerar demais durante uma bandeira amarela, perdeu posições no grid e depois na corrida, quando ele ia fazer a dobradinha com a Mercedes, ele também deu uma escapadinha a mais numa tentativa do Albon de ultrapassá-lo e aí ele ficou com a quarta posição. Próxima corrida na Áustria, na próxima semana, agora são duas provas, uma em seguida a outra, a gente esperava uma liderança do Verstappen que acabou abandonando na 11ª volta, mas aí tem mais na próxima semana e Kalina, agora eu também vou para o meu pãozinho na chapa na padaria que deu vontade. É isso.